Uma das coisas boas que tem acontecido nesse trabalho feito pelo pessoal da maçonaria é exatamente a junção desse pessoal nessa missão. Estamos aqui com o nosso amigo João de Moura Neto, que diz nesse momento as suas palavras sobre esse ato que visa a saúde do Florianese. Bem, meu caro repórter temístico, nós sabemos que um dos objetivos da maçonaria é promover o bem-estar da comunidade. Então é um ato de grande importância nesse momento, onde nós estamos unidos, nós maçons unidos. Aqui é a loja maçônica Moura e Justiça Florianense, a Cássia do Parnaíba, a Cavaleira do Candé e outras lojas Vicente Luiz Ferreira, que estão envolvidos nessa campanha. Nós sabemos que juntos nós seremos mais fortes. Então a nossa intenção aqui é de despertar na comunidade para que nos ajude a combater este vírus. Para falar em comunidade, na sua opinião, como está a aceitação da população em relação a esse trabalho? Muito boa. A população do Bosque, do Bosque Santa Terezinha, Santa Terezinha tem apoiado as lojas maçônicas que estão aqui na sensibilidade da população, tentando sensibilizar a população contra esta praga que hoje atinge quase todo o mundo. Um apoio tanto da maçonaria, quanto da igreja, quanto da população, do bairro em geral, apoiando a nossa campanha. Obrigado. A gente vai ver ela.